Vamos bloco, vamos bloco, são 30 segundos a partir de agora Robson Vasco no céu, zero, ele É um grande confiante do Balançon, não tem uma ponteira O decreto do Dune Inascimento pode vir uma mozana no contrário Continua, desse jeito não queixa no peito Vem parada, vem parada na final Eu peito pra máquina, eu achei que ia balançar e ia descer Mas ele fez diferente, o Anderson Está decretado o campeão de montarias em touros do Saquarema 2022 A Country Fest da prefeita Manuela Esse touro decreto, matematicamente com essa parada Esse competidor alcança 100% e ninguém mais o alcança Então, em pista, o campeão do Country Fest 2022 Robson Vasconcelos de Campos dos Coitacazes Chegando a nota dele, 87.25 Boa!